No Vale do Aço, um homem de 50 anos, ele morreu depois de se afogar em um açude na zona rural de Inac. Dalmo Teixeira estava se banhando com amigos quando passou mal, tá vendo? E se afogou no local. Eu tenho falado sobre isso aqui, a Gisele tem os detalhes, né? Eu tenho falado sobre isso aqui. Constantemente, vai se banhar, tá muito quente, cuidado aí. Os amigos ficam chateados, né? Porque perde a pessoa. E o que essas testemunhas contaram sobre esse caso, hein, Gisele? Nico, testemunhas contaram à polícia que o Dalmo havia ido com alguns amigos até um açude que fica na localidade de Corrego Novo. E ali eles beberam, eles comeram e depois decidiram entrar na água para se refrescar. Neste momento, o Dalmo teria sofrido um mal súbito e começou a afundar. As pessoas que estavam ali conseguiram, inclusive, retirar o Dalmo da água, porém, ele já estava sem os sinais vitais. A unidade, uma ambulância da Secretaria de Saúde foi até o local, tentou fazer ali os procedimentos, mas não havia nada que pudesse ser feito para o Dalmo. É lamentável também, né, Nico? O Corpo de Bombeiros sempre orienta que nessa época do ano, apesar de ser muito comum as pessoas procurarem rios, açude, cachoeiras, ainda o risco é muito grande. Por isso que todo cuidado é pouco. Volto com você, Nico. Todo cuidado será pouco, né? Será pouco. Mais uma vez, a gente presta a nossa solidariedade aos familiares e amigos, né? Colegas que estavam lá se banhando nesse momento de lazer, mas é complicado, gente. A pessoa pode ter um mal súbito, escalorão terrível, né? A pessoa pode ter uma cãibra. Sem contar outras coisas, né? Que podem acontecer. Não sei se é o caso aí, mas talvez a pessoa ingeriu uma bebida que fez mal. Ou comeu uma comida pesada, comeu feijoada e vou lá nadar. Não é esse caso, mas já aconteceu coisas assim, né?